Boa tarde gente linda olha nós aqui na nossa live da hora do almoço e hoje nós vamos falar sobre um assunto que também é muito interessante né a respeito de empreender que é como entregar o produto para o seu cliente melhores formas de envio melhores formas de embalagem sabe o cuidado que tem que se ter ao entregar um produto para um cliente e se tornar uma experiência única e temos muitas coisas a falar a respeito disso não pensa que eu vou falar de caixinha de saquinho somente de embalagem não porque existe algo muito mais complexo por trás disso tudo tá boa tarde Cristina boa tarde Dani Artesanato boa tarde todo mundo que tá chegando por aí quem puder compartilha avisa lá nos grupos de WhatsApp por favor Jufira boa tarde boa tarde Ateliê Fios de Ouro então gente linda olha nós aqui na mais um dia toda vez que eu consigo entrar nas lives do almoço eu dou graças a Deus porque nós temos dias extremamente conturbados estamos passando por uma situação extremamente complicada então se eu tenho oportunidade de estar aqui falando para vocês e você tem a oportunidade de estar aí do outro lado significa que nós estamos vencendo a pandemia significa que nós estamos vencendo que estamos aqui se você tem um celular na mão tem acesso à internet significa que você já tem mais do que a maioria da população mundial então nós temos que ser gratos o tempo todo por tudo aquilo que a gente tem e por todas as possibilidades que nós temos hoje e eu agradeço todos os dias toda vez que eu falo para os meus filhos assim mamãe tá indo lá atrás lá no ateliê fazer a live da hora do almoço eu já chego agradecendo eu já chego agradecendo a oportunidade de estar aqui porque ontem mesmo o meu marido perdeu um tio um tio extremamente querido ele tá lá hoje o enterro foi hoje e era uma pessoa assim incrível uma pessoa sem igual nas nossas vidas e ele não teve oportunidade de estar aqui hoje e os filhos dele perderam uma pessoa incrível então primeiro lugar agradece agradece quanto mais a gente agradece mais a gente cresce mais a gente tem oportunidade de continuar crescendo de continuar florescendo de continuar trazendo informação de valor e agregar algo de valor para o mundo porque não basta que a gente plante um livro tenha filhos é escreva um livro plante uma árvore ou tenha filhos é preciso deixar um legado e esse legado cabe a todos nós independente do nosso tamanho nós temos um legado a deixar e o tio dele que faleceu ontem o tio carlinhos deixa um legado incrível para toda a família um homem de extremo valor que inclusive inspirou meu marido a ser quem ele é que inspirou meu marido a ser um homem correto um homem ético um homem de família e a gente tem que dar muito valor a isso né agradecer sempre sempre eu agradeço pelo legado que ele deixou para a família do meu marido e para todos nós boa tarde na iara boa tarde sua elissa bagulha boa tarde diva ateliê p.a boa tarde boa tarde todo mundo que tá chegando por aí ai que coisa linda rosa falso tá aí também via brasil de portugal boa tarde a fatima ontem não conseguiu assistir mas assistiu a noite muito obrigada fatima então gente ó pra mim hoje tá travando não tá travando tá legal até agora pois é do tato é muito triste né são muitas famílias sendo despedaçadas muitas famílias sendo despedaçadas e a minha família foi despedaçada no início do ano quando a minha avó veio a falecer né e agora ontem foi o tio do meu marido então a gente tem que dar graças a deus por tudo que a gente tem graças a deus por tudo que a gente é mas não é só agradecer tá eu vou dar essa esse pause aqui antes da gente iniciar o assunto porque é muito fácil dizer que eu sou grata é muito fácil virar para você e falar assim obrigado por estar aqui obrigado por fazer parte é muito fácil a gente falar em gratidão vivenciar a gratidão é muito mais difícil e eu vivencio a gratidão como levando o máximo de informação possível para o maior número de pessoas possíveis eu vivencio a gratidão tentando promover na vida de outras pessoas a mudança que foi promovida na minha vida eu vivencio a gratidão eu sinto a gratidão levando informação levando força levando inspiração levando tudo aquilo que eu achei que eu precisava sempre e nem sempre eu tive então vivenciar a gratidão é retribuir ao mundo aquilo que você recebe e talvez em algum momento da sua vida você acha que você recebe pouco talvez pode ser que nesse momento você acha que não tenha nada agradecer sua vida tá de cabeça para baixo as coisas estão né conturbadas mas todo mundo tem algo a agradecer 37 pessoas aqui agora cada uma de vocês tem um motivo enorme de agradecer vocês estão aqui adquirindo um conhecimento gratuito estão com internet estão com celular estão com a visão com audição perfeitas então se você já tem isso já tem muito tem um teto em cima da sua cabeça tem muito então a forma da gente agradecer tudo isso e jogar para o universo e retribuir todo esse amor é dando é servindo se eu não sirvo para alguém eu não não sirvo nem para mim mesmo então vou deixar essa esse site aqui porque eu já deixei lá no grupo do telegram agora uma mensagem que quase fiz chorei enquanto eu falava mensagem né então bora lá para o assunto de hoje gente entrega de produtos muitas pessoas me procuram inclusive ontem teve uma pessoa que me procurou no direct perguntando se eu vendia a carteirinha e eu voltei a vender né todo mundo sabe que eu voltei a vender eu ainda não tô pegando encomendas grandes porque eu não tenho tempo realmente entre estudo lives conteúdo de curso casa né família e aí uma pessoa me perguntou sobre entrega eu falei sim sim eu faço para vender sim ontem à noite tá depois da live aqui no instagram mas de onde você é e aí a pessoa falou para mim eu sou de são paulo eu tenho graças a deus muitas pessoas lindas em são paulo que me seguem aqui e aí eu falei para olha eu posso te indicar uma das minhas alunas um dos meus alunos de são paulo para fazer para você porque no momento eu não estou enviando para fora da minha cidade sabe porque entrega gente entrega não é somente você encaixotar e embalar e enviar um produto não requer tempo de logística requer cuidado requer carinho e nós precisamos nós como artesãos e pequenos empreendedores nós precisamos entender que o que a gente oferece não é um produto enquanto você enxergar o que que você faz somente como produto sabe o que vai acontecer você vai correr atrás do próprio rabo desculpa o termo mas é assim que minha mãe falava comigo e é assim que eu aprendi você vai correr atrás do próprio rabo você terá um negócio cíclico que nunca sai desse círculo vicioso que você tá entregando produto entregando produto entregando produto e você nunca vai ter um diferencial nós entregamos serviço aline como assim você entrega serviço você dá aula e tal mas eu que faço bolsa para vender você também entrega um serviço enquanto você não enxergar um propósito dentro do que você faz real para poder enviar para um cliente você não tá fazendo seu negócio crescer vamos pegar um exemplo e tem a estar box café né muita gente conhece eu ainda não tive oportunidade de estar box não tem na minha cidade e quando eu fui a são paulo tinha tanta coisa para ver sabe tanta coisa para aí foram tantas gerações que eu encontrei por lá foram tantas coisas diferentes que eu não fui na star box mas todo mundo conhece a história de empreendedorismo da star box a star box vem de um café 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 é produto tá café produto mas quando você vai lá e quando você faz a sua compra do café você diz o seu nome seu nome meu nome é aline e aí o café vem lá no copinho da star box com a marca da star box né toca tampinha aquele café cafezinho cheirosinho bonitinho com seu nome escrito na frente isso é serviço isso é diferenciação de um produto quando nós temos que entregar algo para alguém inclusive na sua sua própria cidade lembre-se que você não está entregando somente uma carteirinha ou uma bolsa você está entregando algo que vai fazer a diferença na vida dela pode ser uma diferença momentânea uma diferença de minutos uma diferença apenas de organização para mim essa carteirinha tá tão linda aqui ó tá cheio de linha ainda nem cortei tem o espaço para as fotos então é um diferencial é eu tô oferecendo para o meu cliente a possibilidade de levar né tudo numa carteirinha menor e ainda ter a foto dos filhos isso é marketing de diferenciação então quando eu faço uma embalagem linda cheirosa né eu tenho cheirinho ó vou mostrar para vocês ó isso daqui é um dos cheirinhos que eu coloco o cheirinho nas peças que eu entrego independente de ser enviado por correios independente de ser aqui na minha cidade tudo eu ponho um cheirinho se eu não posso colocar o cheirinho na peça eu ponho cheirinho na embalagem isso aqui é água de lençol tá água de lençol é o melhor cheirinho que você pode colocar ou aqueles sachezinhos feitos de sagu eu também já fiz sachezinho de sagu então não adianta você investir na embalagem se você não oferecer para o seu cliente uma série de sensações pode anotar isso pode anotar entrega de um produto deve oferecer para o cliente não somente o produto em si mas uma sensação que ele vai querer repetir uma sensação que ele vai querer comprar de novo com você para sentir aquela sensação pode ser a sensação do cheiro olfativo que é uma sensação que ativa a gente o cheiro ativa inúmeras células no nosso cérebro números neurônios atividades cerebrais que você nem imagina o cheiro do café cheirinho do café para quem ama o café como eu cheiro do café ativo que em você provavelmente boas sensações né cheiro de chuva sabe aquele cheiro de terra molhada cheirinho de terra molhada cheiro de canjica toda vez que eu sinto cheiro de canjica eu lembro da minha mãe cheiro de brevidade brevidade eu lembro da minha infância quando a minha madrinha fazia é um copão de tod quente para mim com brevidade quentinha e eu comi aquilo tudo queimando a boca ficava com a língua insensível por alguns dias mas eu amava aquilo então porque que nós artesãos que trabalhamos com criatividade que estamos aprendendo a empreender de forma correta e significativa não podemos oferecer sensações para os nossos clientes o cheiro é uma sensação aí ó tá vendo aqui ó também estou procurando um cheirinho legal nenhum que nenhum que testei fixou a eu estava poucos minutos pensando chaveirinhos nas peças ainda não vendo minhas peças mas quero vender também começa amiga primeira coisa começar a tânia falou adoro receber as caixas da bolsa personal vem super cheiroso aí serviu para mim as entregas estão faltando muito nesse quesito então denise a nota a nota todas essas informações porque é muito legal tá então assim essa questão do cheirinho é um dos diferenciais a embalagem é legal embalagem é legal claro você tem um saquinho personalizado você colocar um saquinho com a sua marca um saquinho de tnt que é fácil de fazer você pode fazer de qualquer jeito sem problema nenhum e você colocar um saquinho lembrancinha gente todo mundo ama ser presenteado e eu já falei isso em outros momentos o cliente que compra com você ontem a gente está até falando sobre isso no grupo da mentoria às vezes você pega e monta um kit lindo vamos ao kit lindo lá vou eu levantar de novo né mas eu gosto de exemplificar tem aqui um kit lindo ó um kit e aí eu posso falar assim olha separada 35 e essa daqui essa daqui a 40 e daqui a 10 dá 50 reais perfeito eu posso fazer diferente eu posso fazer diferente para você e a caixa vai embalada em tecido com cheirinho vai ser uma embalagem totalmente especial por favor me diz o nome da pessoa que você quer presentear que nós podemos elaborar um cartão também para colocar no presente pronto ganhei ganhei como que eu ganhei oferecendo para o meu cliente todas as possibilidades de diferenciação gente diferenciação na entrega é mais importante do que o próprio produto porque a entrega do produto é que vai fazer o seu cliente desenvolver sensações únicas que ele vai lembrar da sua marca quem ganhou na nos últimos desafios quatro por quatro sabe que quando eu enviei a caixinha eu coloquei junto cheirinho e girassol eu comprei girassóizinho sabe aqueles buquês de girassol que você compra eu comprei um buquê de girassolzinho coloquei um girassolzinho dentro de cada caixinha a maioria das pessoas que receberam essas caixinhas do desafio quatro por quatro esses girassóis passaram a compor as máquinas de costura delas isso é uma sensação única e o valor que eu gastei para comprar esse girassol é irrisório de onde eu tirei o dinheiro desse girassol na minha margem de lucro que é onde eu reinvisto no meu trabalho é onde eu reinvisto em agradar os meus clientes de onde eu comprei o cheirinho da minha margem de lucro de onde eu comprei tnt da minha margem de lucro posso embutir esses valores na minha precificação posso claro que posso mas para mim isso investimento em diferenciação investimento em marketing se é investimento vou tirar do dinheiro próprio para reinvestir no meu negócio conseguem perceber a importância que tem você ter uma entrega diferenciada gente é uma sensação única desde que comecei sempre priorizei brindes que chamamos de mimos para os seus clientes pois é a palavra mimo eu acho que fica muito melhor né a ana falou que apresentação é tudo oi ateliê rocha artes ateliê da sueli diane silva minha girassol ó para uma cliente que tem comprado máscaras eu dei uma de mimo ela super amor recebi hoje a minha primeira caixa da personal ai que coisa linda glória que bom espero que você tenha gostado muito eu fiz o chaveiro ficou lindo ó a carolina falou que são coisas que ela mesma faz eu faço porta lixa de unha para dar de mimo eu enviei minha cliente disse que queria receber a mesma caixa todos os dias só para poder sentir sentir o cheirinho que coloquei dentro então eu sempre né compro muitas coisas oi jane boa tarde a do tato falou ali ó uma cliente recebeu encomenda pela mãe dela que minha amiga ela me ligou para falar que tinha uma necessaire que não tinha encomendado quando falei que era um mimo ela nem acreditou olha que legal são sensações e experiências que nós podemos oferecer para os nossos clientes através das nossas entregas que são únicas únicas eu sou parceira e cliente da andresa boal acessórios e eu sempre compro alguma coisa com ela né sempre que chega alguma novidade eu compro comprei a jaqueta que era que eu tava usando na live de ontem e quando chegou a jaqueta foi uma coisa assim absurda porque as caixinhas delas já são cheirosas extremamente cheirosas e ela sempre me manda um mimo de presente ela sabe que eu amo todos e aí nessa última caixinha veio uma luva descartável preta combinando com a marca dela olha a experiência linkada a marca a caixinha cheirosa como sempre e um saquinho de tecido preto envolvendo a jaqueta com a marca dela gente isso é uma sensação única que você tem ao comprar determinados produtos quando você recebe algo de uma grande loja vamos pegar uma grande loja comercial uma grande loja de departamentos dessas que a gente compra coisas pela internet você fica feliz quando recebe claro todo mundo fica feliz quando recebe algo né dos correios que você comprou que você investiu seu dinheiro mas que sensação elas te oferecem no máximo uma entrega rápida diferenciada que hoje no Brasil já é algo muito bom ou é não entrega rápida bem embalado bem embalado não quebra né veio bem embaladinho para evitar quebras mas qual sensação diferenciada isso te causa nenhuma nenhuma não tem cheiro não tem mimo não tem bilhete não tem brinde vem exclusivamente aquilo que você comprou e aí quando você abre a caixa você não é surpreendido e o que fica é a surpresa quando você é surpreendido cria no seu cérebro uma sensação você libera endorfina seu corpo libera endorfina você cria uma experiência de prazer totalmente diferenciada daquela de quando você somente abre uma caixa então em uma abalagem sem espírito falou bem via brasil exatamente Cristina Bernard boa tarde a pano decora eu amo meu cheirinho ai pulou cadê a e a minha fita personalizada na embalagem para mim a cereja do bolo que delícia então a gente tem que ter um diferencial na entrega do produto nós somos empreendedores de uma nova geração nós somos empreendedores de uma geração que leva serviço sensação e propósito junto a um produto nós não somos prestadores de produto nós não somos distribuidores de produto nós somos artesãos nós fazemos peças únicas e mesmo que eu faça dez carteirinhas desta daqui cada uma vai sair diferente cada uma vai ser diferenciada camorais perguntou como fazer uma fragrância personalizada carolina tem empresas que tratam justamente de fazer algo personalizado para você mas sai muito caro sai muito caro você é óbvio tudo aquilo que é personalizado tem um valor agregado maior e nós já falamos sobre isso aqui também mas você pode comprar fragrâncias que tenham mais a ver com seu negócio com que tenham mais a ver com seu produto pesquisa gente pesquisa e outra nada de fragrâncias muito fortes tá se você trabalha com coisas de bebê por exemplo você não pode espirrar cheirinho dentro de uma companhia de boca uma fraldinha de boca mas você pode espirrar na embalagem você pode embalar ele num plástico e espirrar na caixa de papelão dentro ou mandar uma cartinha cheirosa espirra esse essa água de lençol no papel eu fiz isso com papel seda eu geralmente embrulho as minhas peças em papel seda amarelo tinha que ser né e carimbo a minha marca então o que que eu fiz eu já espirrei no papel seda guardei ele em dobradinho depois de secar dentro de uma embalagem plástica toda vez que eu abro vem aquele cheirinho e aí eu embalo dentro do papel seda eu costumo mandar cartinhas escrita a mão dizendo o quanto a cliente é especial para mim Ana eu ia falar justamente sobre isso sabe qual é o som mais doce que qualquer pessoa pode ouvir? sabe qual é o melhor som que você ouve? sabe? é o som do seu nome não há nada mais gostoso do que você ler ou ouvir ou alguém dizer o seu nome sabe por quê? porque quando nós nascemos além do amor dos nossos pais a primeira coisa que nós recebemos é o nosso nome às vezes muito antes de nascer nossos pais já ficam ali acariciando eu pelo menos fiz isso né acariciando a barriga e cantando o nome da criança então nós nascemos com essa sensação com essa necessidade de que as pessoas digam o nosso nome por isso que eu falo o nome de vocês muita gente reclama ai mas você fala muito falo porque eu quero que vocês saibam que são especiais nas minhas lives o que seria da minha live se não houvessem vocês aqui ó CV Pio Júlia Costura Suartes Nayara Aline Fátima Pereira Fabiana Aparecida Marcelo sabe se eu não falar o nome de vocês não é nada era melhor eu ter gravado um vídeo e colocar esse vídeo frio lá no Youtube por que que eu escolhi fazer lives? por que que eu escolhi fazer lives todos os dias ao invés de gravar? gravar vídeo seria muito mais fácil eu sentaria aqui na minha máquina e gravaria dez vídeos em uma hora tranquilo ponho tudo lá no Youtube mas falar o nome de vocês ler as perguntas ter a possibilidade de ver o que vocês estão falando a Suartes falou que ama quando eu falo o nome dela a Nayara a Atelier da Sueli a Simone Carvalho gente se vocês gostam e eu gosto a Madaluel que é a Maristela a Ressanto Atelier boa tarde Maria Lima meu amor então se eu gosto e vocês gostam seu cliente também gosta já parou para pensar nisso? seu cliente também gosta e tem algo mais diferencial ainda quando você conhece o seu cliente bem ó Angélica Campos não tinha te visto ainda aí meu amor Andréia Castro boa tarde ó Ana Begir tá lá em Paraíba no Conde ó coisa linda então assim se nós gostamos seu cliente também gosta então por que que você não vai escrever um bilhetinho com o nome dele? escrito a mão ó Catarina coisa linda por que que você não vai escrever um bilhetinho com o nome dele? e colocar lá Maria muito obrigado por você ter adquirido uma peça feita especialmente para você com tanto carinho eu espero e aí vamos lá se eu fiz uma carteira eu espero que esta carteira lhe traga muita prosperidade e cada vez mais possibilidades de crescimento na sua vida eu vendi uma carteira? não eu ofereci uma sensação se eu fiz uma bolsa maternidade Maria muito obrigado por você ter adquirido uma peça especial comigo eu desejo de todo o coração que a sua gestação seja abençoada que a hora do seu parto seja especial e inesquecível e que seu filho ou sua filha se você souber o nome do filho ponha João venha com muita saúde e que seja uma pessoa extremamente abençoada perceberam? eu não oferecia um produto eu posso colocar a melhor embalagem do mundo o melhor cheirinho do mundo fazer a peça mais especial do mundo e não oferecer sensação nenhuma somente vai ser aquela sensação abrir a caixa ai que legal, fiquei feliz pronto, acabou agora uma cartinha dessa seu cliente vai guardar sabe por que? eu já recebi presentes, graças a Deus de várias girassóis girassóis que eu ainda não tive oportunidade nem de conhecer pessoalmente eu tenho todas as cartinhas guardadas todas e toda vez que eu recebo uma caixa dessa toda vez que eu recebo um presente desse antes de ver o presente eu vejo a carta sempre antes de abrir o presente eu vejo o bilhetinho antes de abrir o que chega eu vejo o que escreveram para mim porque eu me sinto especial se a pessoa tirou 5 minutos para escrever algo é porque eu sou especial para ela mesmo que ela não me conheça e outra se você conhece um cliente muito bem conhecido você sabe quem é o marido o filho a mãe a família pergunte pela família dessa pessoa gente nada me faz mais feliz quando alguém me pergunta como é que Ângelo, Manu e Luísa estão? sabe? quem adoça meus filhos adoça minha boca né? quem cuida dos meus filhos adoça minha boca tem nada que me faz mais feliz do que isso quando alguém fala olha, manda um beijo para os seus filhotes ou como é que Maurício está como é que quem sabe o nome da minha família meu Deus você sabe o nome da minha família é porque você me conhece? é porque me gosta muito de mim é porque eu sou especial para aquela pessoa e lembra que eu falei lá no início sobre gratidão vivenciar gratidão vivenciar a gratidão é uma coisa que nós temos aqui dentro junto com a gente talvez você ainda não tenha dado voz para ela mas nós temos e todo ser humano eu não tenho necessidade de retribuir todo então se alguém me faz com que eu me sinta especial eu tenho total necessidade de retribuir isso e fazer com que essa pessoa se sinta especial também de uma forma ou de outra pensou nisso agora? o quão poderoso isso pode ser para o marketing do seu negócio? que talvez esteja faltando isso para que você alavanque suas vendas e tenha vendas mais consistentes e que o seu cliente retorne que seu cliente volte e compre de novo não somente pelo produto mas pela sensação que você ofereceu? eu não sei em qual live que eu falei acho que foi na da combina que nós falamos sobre o negócio existem commodities commodities o que que é commodity? é a obra-prima de tudo tá? a obra-prima da commodity eu tenho um produto que vamos supor aqui no nosso caso commodity sintético produto bolsa serviço a bolsa é personalizada diferenciação é aqui olha a altura diferenciação é a entrega da bolsa oferecendo um serviço diferenciado do qual o cliente vai lembrar de mim para sempre perceberam? gente é tão bonito quando a gente começa a fazer essas conexões porque você nunca mais volta a fazer como você fazia antes e você vai se sentir incomodada se não fizer eu por exemplo tô devendo agora o envio do último desafio 4x4 por isso eu não lancei outro desafio 4x4 por quê? porque as filas dos correios na minha cidade estão gigantescas estão absurdas e eu não posso colocar minha saúde em risco nem a saúde dos meus filhos em risco ficando numa fila onde ninguém respeita a distância mínima então eu parei de enviar e pedir desculpas a todos e falei que em breve eu vou retornar e assim que retornarem as coisas eu vou enviar todos os presentes que foram prometidos e quando eu enviar eu vou enviar de uma forma que seja única que compense o fato delas não terem recebido esse prêmio ainda quando eu voltar a enviar inclusive as minhas peças para fora da cidade eu vou oferecer uma experiência eu não vou vender uma bolsa eu quero que a pessoa que compre uma peça minha lembre para sempre da forma como aquela peça chegou pode ser que você não tenha dinheiro para comprar uma caixa pode ser sem problemas que você vai usar uma caixa que você pegou de supermercado sem problemas você vai ter que desvirar ela né para os escritos ficarem do lado de dentro porque a caixa do lado de fora tem que estar completamente lisa por conta dos correios ou transportadora e tudo mais carimbe faça desenhos ponha uma mensagem amigável perfume e do lado de dentro ponha a melhor forma de apresentação do seu produto a falta de dinheiro falta de verba não é desculpa para a gente não oferecer o melhor para o nosso cliente quer um exemplo? eu não posso mostrar para vocês agora que se eu mexer aqui corre o risco de cair a conexão o meu tripé o meu tripé comum que eu uso para fazer as lives ele não fica praticamente na vertical por conta do problema do tripé mesmo e toda vez que eu tento colocar o celular na vertical ele fica meio tortinho e aí parece que eu estou caindo para o lado e eu queria fazer essas lives aqui no Instagram eu poderia comprar um novo tripé só que eu não estou saindo e pela internet está tudo demorando absurdamente sabe o que eu estou usando de tripé? quem já viu aqui minha live na hora do almoço quem veio aqui na hora do almoço durante as lives sabe o que que é? eu estou usando um porta-linhas da minha bordadeira eu apoio o celular ali no porta-linhas o fato de você não ter recurso não é desculpas para não oferecer uma experiência uma quantidade de sensações diferenciadas para o seu cliente eu comecei minhas lives na sala com criança gritando com televisão ligada com uma bagunça quem viu as primeiras lives e os primeiros vídeos viram a bagunça que tinha em cima do meu ateliê porque eu não tinha armário não tinha lugar para guardar então ficava tudo em cima de uma bancada só depois dali eu fui para o quarto que também tinha uma iluminação péssima o meu tripé não era tripé era um trocinho que eu colocava de ganchinho na mesa com a garrinha assim que na hora que eu tentava mexer o ganchinho aquele ganchinho nunca mexia certo e isso não me impediu de começar e oferecer o melhor que eu podia oferecer para o meu cliente então nós precisamos lembrar disso nós precisamos o Marcelo falou que viu mesmo nós precisamos lembrar que oferecer para o nosso cliente o melhor não necessita especificamente de dinheiro para investir necessita de cuidado de carinho compra TNT a metro o TNT de festa mesmo aquele mais baratinho faz um saquinho você não tem carimbo você não tem estêncil compra uma caneta de tecido uma eu já fiz isso tá uma caneta de tecido e faz um desenho especial para o seu cliente eu já desenhei um girassol né perceberam que eu desenhei um girassol então faz um desenho especial feito a mão para o seu cliente quando eu comprei o meu primeiro carimbo eu não tinha ainda recurso para comprar um carimbo com a minha marca e aí eu comprei um carimbo com uma mensagem linda qualquer cheio de florzinhas né cheio de matinho e aí eu comprei cartolina cartolina escolar e fiz cortes para fazer tags com aquela com aquele carimbo eu carimbava do lado de trás que eu escrevi o bilhetinho a mão para o meu cliente com o nome dele com o carinho todo que eu enviei né tudo direitinho e os meus filhos o Anjo e a Manu que eram pequenos pintavam as partes internas do carimbo eles faziam uma pintura única cada pintura cada tag que saia da minha casa era única a minha marca se chamava Meu Lar Doce Arte e era uma marca que tinha tudo a ver com trabalho em família com trabalho dentro de casa então eu oferecia para o meu cliente a sensação de ter um desenho feito pelos meus filhos junto com uma cartinha escrita com o nome dele especificamente para ele muitas vezes eu queria fazer uma embalagem TNT e eu não tinha TNT mas eu tinha metros e metros de algodão cru porque eu fazia muita boneca de pano eu fazia saquinho de algodão cru era o que eu tinha em mãos quando eu não tinha algodão cru eu pegava aquela popeline mais baratinha chita gente saquinho de chita é a coisa mais linda do mundo muito mais bonita do que TNT e aí eu fazia saquinho de chita para poder oferecer para o meu cliente deixa aquela experiência diferenciada então antes de você se preocupar como você vai enviar como você vai encaixotar como você vai colocar o troço no correio para enviar para o seu cliente de outro lugar se preocupe com a sensação que você está oferecendo para o seu cliente se preocupe em não oferecer somente um produto e sim uma experiência inigualável do qual ele sempre vai lembrar da sua marca da sua empresa ok? entendido até aí? deixa eu ver aqui o que vocês estão falando hoje consegui colocar em dia minha mentoria e preciso começar com o que eu tenho coloque com o que tem isso gente não fica esperando ter não não fica sabe por que? o tempo passa muito rápido muito rápido e eu só não fui professora de costura criativa antes porque eu fiquei esperando 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 uma oportunidade esperando alguém me chamar eu lembro que quando eu decidi ser professora de costura eu saia em todos os ateliês da cidade buscando um espaço para dar aulas porque a minha casa não tinha espaço eu morava numa casa extremamente pequena ninguém me deu oportunidade ninguém me deu oportunidade de dar aulas em outro lugar aqui na cidade e aí depois que eu comecei online eu tive oportunidade de dar aula presencial em um local que durou dois ou três meses e depois eu parti para online mesmo não espere ter tudo para começar não espere saber tudo para começar sabe por que? as pessoas mais sábias as pessoas mais inteligentes todas as pessoas mais inteligentes que você conhece elas sempre saberão que não sabem tudo sempre essa certeza é tão certa quanto eu estou de olhos abertos nesse momento então esperar saber tudo para começar algo é impossível porque sempre vai ter algo para se aprender sempre gente eu estou em constante aprendizado eu estou eu precisava retornar para isso para o estudo eu faço um curso de marketing violento que tem muita matemática muita matemática e eu estava deixando esse curso de lado e aí essa semana eu falei para o meu marido eu vou voltar a estudar eu preciso estudar eu estou sentindo que eu preciso saber mais para poder ensinar mais e aí o que eu estou fazendo eu estou estudando todos os dias até as duas da manhã estou acordando destruída mas estou amando estudar porque eu não sei tudo e quando eu terminar esse curso eu também não saberei tudo então não espere saber tudo ou ter todas as oportunidades na sua mão para começar algo não espere ter todas as os recursos para fazer uma experienciação diferente para o seu cliente porque a gente sempre vai poder ter mais no futuro você vai poder fazer uma caixa com a sua marca mandar fazer a caixa com a sua marca olha que luxo que espetáculo e a mensagem impressa dentro da caixa porque não então não espera faz com que você tem começa com que você tem que daqui a pouco você vai conseguir o que você quer o que você almeja tá? deixa eu ver agora o que vocês estão falando que eu falei pra caramba né? ó já fiz isso Aline eu já fui em todos os ateliês da minha cidade que ensino que no curso de artesanato e costura e não foi aceito em nenhum passei por isso também minha amiga passei por isso também e eu sei como é que é e agora um monte de gente quer que eu dê aula então acontece acontece e se eu não tivesse começado e se eu tivesse me deixado abater por não ter espaço pra dar aulas? eu não tinha parceiro gente eu não tinha parceiro eu não tinha uma máquina de costura industrial eu não tinha lugar pra dar aula presencial pra saber se eu era boa professora realmente eu não tinha material suficiente eu comecei com o que dava pra começar mas aqui dentro aquela Aline que começou dois anos atrás dando aula online continua a mesma inconstante aprendizado em constante crescimento pois é Via Brasil eu não me enxergo como famosa não mas eu acho que a gente vai crescendo naquilo que a gente faz quando a gente ama muito que a gente faz a gente cresce entendeu? e aí as pessoas que querem todo mundo na hora que você cresce todo mundo quer te apoiar é incrível todos os dias é um aprendizado nunca sabemos tudo nunca nunca gente impossível quem vira pra vocês e fala assim eu sei tudo de costura eu acho difícil eu acho difícil eu acho difícil gente as máquinas de costura evoluem o tempo todo as formas as técnicas evoluem o tempo todo então eu não sei tudo eu estou em constante aprendizado e eu no meu caso eu estou em constante aprendizado para poder ensinar que é o que eu amo fazer aí eu faço saquinhos de TNT e minhas tags faço com papel cartão e tecido fica lindo deve ficar lindo mesmo tenho certeza que fica deixa eu ver ó caiu as minhas embalagens são em sacolinha de TNT com as cores da minha logo e coloco a etiqueta de cetim isso aí deixa eu ver mais o que vocês estão falando aqui ó eu recebo e aceito todas as suas palavras que vamos conseguir tudo que queremos eu tenho certeza que vão e pra começar por onde? qual curso? pra começar o que Fátima? a costurar? tem muito conteúdo gratuito muito conteúdo gratuito no YouTube muito inclusive no meu canal tem muito conteúdo gratuito mas eu acho que você deve começar pelo que você gosta o que que você gostaria de fazer? o que que você gostaria de aprender? essa é a peça ideal pra você aprender a costurar ah não eu quero começar a empreender hoje o que que eu faço? tira foto posta nas redes sociais abre sua loja abre sua vida novas oportunidades e começa se você deixar pra amanhã amanhã já é outro dia amanhã você tá com outro sentimento amanhã talvez você não esteja com o mesmo ímpeto que você esteja hoje então começa hoje não deixa pra amanhã muda hoje tudo que a gente deixa pra amanhã a gente está procrastinando e a procrastinação é uma erva daninha que cresce no nosso coração olha até rimou gente acho que eu vou fazer um livro só com essas frases porque saem assim de repente então vou fazer um livro só com essas frases ó eu aprendi a costurar vendo vídeos no youtube eu estou aprendendo a embalar e realmente a cada dia sinto que quero fazer diferente e melhor ó sempre fala a frase que você ensinou Senhor eu sou merecedora do teu amor por isso todo universo conspira a meu favor essa frase eu repito pra mim todo santo dia pois é Aline chegamos a 100 olha que coisa linda gente é tão bom é tão gratificante ver que outras pessoas querem crescer também porque é eu sempre quis crescer e eu não via quem desse esse espaço pra mim e hoje cada vez mais eu vejo tem empreendedores que eu me inspiro e ontem eu mandei mensagem eu comentei gente olha só que barato né ontem eu falei com vocês sobre comentar a respeito de perfil de outras pessoas que vocês se inspiram e ontem despretensiosamente eu vi uma postagem de um cara que eu admiro pra caramba quem não conhece é Thiago Fonseca Thiago Fonseca é maravilhoso eu gosto muito da forma como ele fala eu gosto muito da forma ele assim como eu ele fala sobre Deus no meio de empreendedorismo e ele fala sobre coisas assim incríveis e aí ontem ele fez um vídeo não sei nem se ele postou ontem tá mas ontem eu vi esse vídeo no Instagram dele onde ele colocou que ele entregou os negócios dele na mão de Deus e ele decidiu Deus ser dono do negócio dele ele é apenas um instrumento um empregado das mãos dele e aquilo me tocou profundamente me tocou muito muito mesmo e aí eu fui lá e comentei e falei com ele coloquei um comentário lá que pra mim ele nem ia ver é eu também entreguei nas mãos do pai e desde então ele nunca me decepcionou e que nós consigamos eu não lembro exatamente o que eu falei porque foi de coração então assim a gente não grava exatamente frase pronta mas eu coloquei lá que nós continuamos a ser instrumentos nas mãos dele e ele me respondeu gente eu me senti tão bem com aquilo eu falei meu Deus o cara é um grande empreendedor tem mais de 200 sei lá 500 mil inscritos milhões de inscritos no canal dele o cara é né com PH e o cara tirou um tempo pra me responder é isso que eu quero ser é isso que eu quero continuar a ser ter tempo sempre e arrumar um tempo pra poder responder as pessoas com todo o carinho que elas merecem porque se o meu negócio crescer a ponto de eu não conseguir fazer a diferenciação marketing de diferenciação na vida de alguém então significa que eu estou regredindo se eu não conseguir responder as pessoas que me mandam mensagem nem que seja dois dias depois eu estou regredindo no meu negócio então se eu dou essa importância pra vocês lembrem-se de dar importância para os seus clientes e a forma como você entrega o seu produto é a tua cara que tá indo ali é a oportunidade de oferecer um serviço totalmente diferenciado pro seu cliente através de uma entrega tá pois é é sinal que ele subiu e não mudou a maneira dele ser é nesse tipo de pessoa que eu me inspiro isso tem acontecido muito comigo entreguei todos os meus sonhos nas mãos de Deus e ele vem realizando melhor do que eu imaginava sempre ele sempre faz muito mais do que a gente pede eu conheço também acompanhando o Thiago tá vendo mais uma que conhece o Thiago a Fátima colocou aqui fiquei emocionada pela primeira vez e você me respondeu nunca participei de nada em lugar nenhum ai que coisa linda Fátima eu só não respondo se realmente você não vê a mensagem eu sou meio cega as vezes durante a live tem que produzir a peça e tudo mais e tem um tempo mas eu sempre respondo todo mundo Viviane boa tarde meu amor Iliette Rolim óh hoje coloco no cartão a frase que você falou que recebeu de um restaurante qual foi gente que eu nem lembro de que você está ajudando uma família a superar a crise foi esse e foi com necessidade de não poder comprar a mochila nova do filho aham o medo ao maior ladrão de sonhos eu já te falei que quero ler o seu livro pois é gente estou pensando seriamente em fazer um ebook porque além de ter muito conteúdo legal que eu estou ensinando graças a Deus e eu começo a escrever esses conteúdos justamente para não esquecer porque a gente esquece e eu escrevo muito 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 eu comecei a estudar na segunda-feira né que eu recomecei meus estudos e meu marido morreu de rir porque eu coloquei o note no colo comecei a estudar 11 horas da noite tá caderno do lado e eu toda torta com a xícara de café com o note com o caderno e anotando assim sem parar ele falou meu Deus você está fazendo um livro para que que você está está vendo o curso se você está escrevendo tanto eu falei não eu escrevo para não esquecer eu escrevo para minha mente fixar aquilo e poder praticar então uma hora dessas vai sair um ebook aí um livro virtual por enquanto depois quem sabe né um livro físico também japonês ou chinês com caneta rosa e lilás sim madaloeu foi isso mesmo que foi aqui inclusive a da minha vizinha gente é sushi uma e olha que barato né a minha cunhada que descobriu minha cunhada mora em São Pedro da aldeia outra cidade veio aqui e falou Lini você conhece sushi uma falei não porque eu quase não como comida chinesa japonesa eu gosto besteira mesmo eu gosto batata frita pizza e hambúrguer amo vocês não fazem ideia e aí ela falou você tem uma menina ótima sushi uma vou fazer um pedido pra ela e aí quando ela deu o endereço no pedido a moça falou assim nossa nós somos vizinhas que minha cunhada estava na minha casa depois disso eu fui conhecer ela ela mora duas casas da minha e ela empreende com filhos pequenos ela sozinha às vezes vem pai e mãe ajudar mas é uma loucura e o bilhetinho vem um cartão com o nome da minha cunhada que foi quem fez o pedido com caneta rosa lilás uma coisa linda linda isso é o que? isso é produto? ela entregou uma comida? não ela ofereceu pra minha família uma experiência diferenciada de entrega uma experiência um conjunto de sensações diferenciados na entrega de um produto e é isso que nós temos que entender como empreendedores quando a gente faz isso gente as coisas fluem de uma maneira muito diferente tá? muito diferente escreve com rosa e lilás do tato meu é com vermelho azul e preto porque eu não tenho caneta rosa e lilás mas é com vermelho azul e preto deixa eu ver mais o que vocês estão falando aqui a Julia colocou me decepcionei com muitas professoras que além de não responder ainda ficam com raiva quando a gente dá uma sugestão Julia não guarda isso pro seu coração não tá? não guarda isso pro seu coração não a gente nunca sabe o momento em que a pessoa está né? a gente nunca sabe o momento que a pessoa está então antes de eu me decepcionar com alguém eu tento compreender que ela pode estar no mau momento de repente né? quem sabe ah deixa eu ver mais o que ai chegou um cliente vou ter que sair um cadinho ah sempre estudei assim tá ai Iona vou ler depois o que você escreve aqui a maravilhosa atendimento dela e eu adoro você conhece também? comecei a seguir uma famosa na costura e já fiz alguns comentários nos istros e ela visualizou e nem respondeu sinceramente acho uma falta de educação Nora pois é né? eu não vou nem comentar sobre isso porque eu também acho eu respondo todo mundo sempre porque eu acho que sem vocês meu trabalho não tem propósito se eu não tiver pra quem falar pra quem ensinar eu vou ensinar o que? é um professor dentro de uma sala de aula vazia então vocês são um propósito vocês são um motivo de eu estar aqui todos os dias de segunda a sábado né? ó eu marquei a data de hoje pra reiniciar ah gostei data de lançamento olha só pra reiniciar me organizar buscar meus sonhos irei tudo vou ler os livros que estão aqui parados e outros que já encomendei quero crescer e um dia poder ajudar outras pessoas se você já tem essa vontade no seu coração e decidiu começar agora vai dar certo vai dar certo pode ter certeza já deu certo a gente tem que compreender as pessoas sempre gente tem muitas quando alcança um patamar esquece de como precisa ainda dos alunos seu comentário saiu em outro idioma pois é eu ia ler mas o meu inglês assim não é um inglês assim maravilhoso sabe? então depois eu leio respondo mesmo gente respondo mesmo então assim questão de entrega quando você estiver embalando algo pra entregar seja na sua cidade seja pra enviar lembre-se de oferecer sensações através do que você está enviando não é somente um produto nós somos responsáveis pela carinha que a pessoa vai receber esse produto quando chegar lá pela sensação que vai despertar no peito dela e que ela vai lembrar da sua marca tá? você me respondeu depois que eu postei uma bolsa saco amarelo amei o seu comentário ah mas ficou lindo mesmo costura criativa tem umas artesãs famosinhas se acha estrelinhas demais você pergunta é gente não deixar isso de lado né? você e o Rafa Bernardo são exemplos de pessoas e profissional pra mim gratidão Marcelo sempre gratidão sempre ser autêntico é muito mais fácil do que criar um personagem muito mais fácil tem dias que eu vou chegar aqui cheia de olheira cheia de ruga porque eu não passei uma maquiagem hoje eu até passei ó um trocinho assim no olho pra ver se melhorava um pouquinho e vocês vão saber que eu sou assim pronto acabou vai ter dia que eu vou fazer a live na beira do fogão porque eu tô cozinhando não é mais fácil vocês saberem quem eu sou do que eu fingi ser alguém que eu não sou né? então então vamos voltar pro assunto de entrega e aí nós temos hoje uma dificuldade muito grande pra envios para outros lugares que são os correios gente os correios são terríveis infelizmente é um serviço que precisa de muita melhoria né? eu sou muito fã dos profissionais que trabalham das pessoas que estão lá fazendo de tudo pra poder tocar um sistema que está incorreto é um sistema não são as pessoas mas infelizmente os correios eles prejudicam muito nosso negócio como? com altas taxas de envio com demora com extravios com filas gigantescas na minha cidade só tem um posto do correio um é um centro de distribuição e um posto do correio vocês imaginam que agora só está entrando de dois em dois lá dentro o tamanho da fila que tem na calçada do lado de fora no sol imagina? pois é então não dá pra mim é impraticável então nós temos outras opções quais são? transportadora às vezes a transportadora sai um pouco mais caro mas elas entregam rápido e tem essa facilidade algumas transportadoras fazem retiro no local só que aí você paga mais por conta disso algumas transportadoras tem uma unidade dentro da sua cidade e isso é excelente então procure saber quais são as transportadoras que tem na sua cidade entre em contato com elas e veja qual o diferencial qual é o preço qual o valor de postagem e aí pra eu poder ter todas essas informações na ponta da língua eu preciso ter uma balança em casa uma balança e fita métrica a gente já tem mesmo né uma balança pra poder pesar o peso do meu envio pra poder saber pra onde ele vai pra poder pedir um orçamento correto de valor de postagem e oferecer esse melhor valor para o meu cliente tá? outra alternativa pra gente enviar produtos são as transportadoras que existem em rodoviárias sabia que tem? pois é eu soube disso quando eu fui pra São Paulo porque eu comprei muita coisa em São Paulo e eu tava sozinha pra ir pra rodoviária eu tava sozinha pra poder subir em ônibus e tudo porque eu escolhi ir de ônibus porque eu amo andar de ônibus eu durmo no ônibus eu leio é ótimo e eu não tinha como trazer aquilo tudo e aí eu descobri através de uma amiga Fernanda Ruda que dentro da rodoviária tinha uma transportadora que trazia pra mim assim ó rápido problema qual é a dificuldade? você tem que levar até lá na rodoviária e o seu cliente tem que retirar na rodoviária e nem sempre a embalagem chega em perfeito estado porque é tudo colocado lá dentro do ônibus que está indo pra aquela cidade mas dependendo do que você for postar sai muito mais barato do que transportadora ou do que correios tá? então pesquise essas possibilidades outra possibilidade existe um site chamado melhor envio vocês já ouviram falar? esse site melhor envio eu ainda não usei mas muita gente já usou porque eu quase não envio coisa pra fora da minha cidade minha loja presencial e meu produto é online meu maior produto é online então melhor envio é um site que você se cadastra gratuitamente com CPF mesmo não precisa ter CNPJ e você obtém descontos muito grandes pra poder enviar pra qualquer lugar do país então você também pode se cadastrar no melhor envio e lá tem a possibilidade a possibilidade de você imprimir o ticket pra levar pro correio com valor menor já com a impressão com declaração de conteúdo tudo direitinho e de você ter um valor de frete menor ok? tem eles inclusive tem consórcios com algumas transportadoras outra possibilidade mercado livre ou elo 7 tem o mercado livre o elo 7 que são lojas online que oferecem preços diferenciados de frete pro seu cliente ou pra você você pode passar o frete cheio e pagar o frete menor e eles tem já a impressão também da etiquetinha pra você colocar a impressão da declaração de conteúdo tudo bonitinho então o que que cabe eu saber na hora de enviar porque na hora de embalar e oferecer sensações eu já falei pesquise a melhor forma pra você e pro seu cliente e sempre que um cliente te perguntar o valor de frete tente responder pra ele o menor prazo possível e pra você responder pra ele com o menor prazo possível você tem que ter lá no seu caderninho de anotações a medida e o peso aproximado daquele produto porque aí você consegue fazer um orçamento correto e mandar pro seu cliente tá bom? deixa eu ver o que vocês estão falando já pensou em vender e entregar pro Rio de Janeiro e Niterói por transportadora? pois é Rosa os materiais eu não posso vender os materiais da personal eu só vendo por loja física mesmo assim como as demais revendedoras da personal então eu não entrego via correio o material o que eu tô querendo ver de repente é montar alguns kits pra poder mandar por transportadora alguns kits de materiais pra que as pessoas possam fazer peças específicas por exemplo com uma carteirinha mas isso é um projeto que tá ainda mais pra frente tá? ó, eu me cadastrei mas ainda não enviei nada quando eu estava no Brasil eu tinha loja na Eloset eu também tive loja na Eloset eu sou cadastrada no melhor envio mas nunca usei eu entrego até algumas cidades próximas a mim então, outra coisa isso que a Laís da Ateliê Butterflies falou é muito importante se você faz entrega para cidades próximas as suas opte por serviços de motoboys que são autônomos como nós que estão crescendo como nós que estão buscando o seu lugar ao sol sua renda que provavelmente mora na sua cidade e você pode fomentar o negócio local eu tenho feito isso aqui na minha cidade meu filho é meu bike boy para as proximidades e para outras outras localizações um pouco mais distantes cidades mais próximas que eu não tô eu não tô saindo de casa eu tô com muito receio de sair trazer algo de ruim para minha família então eu sempre procuro por motoboys que trabalham na minha cidade para poder acrescentar renda a uma família do meu município essa é uma tendência que a pandemia trouxe e que vai ficar é fomentar o negócio local é comprar do pequeno empreendedor é levar renda para uma família que está tentando batalhar todos os dias para vencer a crise econômica que nós estamos passando tá bom gente alguma dúvida alguma dúvida por aí tudo legal deixa eu ver o que vocês estão falando aqui a Júlia falou tempos desse falei com carteira ele falou que estão exaustos sem pessoal os que podem se aposentar e não tem concurso para instituir esse pessoal pois é gente é muito triste por isso que eu tenho muita admiração pelos carteiros muita admiração por isso que eu não falei mal das pessoas pelo menos aqui na minha cidade você vê são senhores de idade entregando e a gente tem que ter admiração consideração e respeito por essas pessoas sempre a gente tem que ter isso por todo mundo né então na verdade é o sistema que falha então alguma pergunta meus amores hoje eu consegui falar antes do instagram me derrubar olha que milagre meu café já está gelado mas eu tomo assim mesmo porque eu gosto de café tá bom Madaloyal vê assim para você que trabalha com organizador é muito legal você ter um cheirinho diferenciado nas suas peças e procura sempre usar o mesmo cheirinho na verdade teve uma época inclusive quem é mais antigo comigo lembra que eu ia vender o cheirinho né eu cheguei a vender algumas unidades do cheirinho porque eu consegui uma fábrica aqui perto que me forneceu cheirinho num vidrinho menor só que acabou que a fábrica fechou e aí eu fiquei sem cheirinho sabe mas eu ainda vou ver ainda sobre isso são muitas coisas são muitos projetos muitos planos e hoje todo mundo assim como eu tá vivenciando de ter que trabalhar em casa com crianças o tempo todo com os serviços de casa 24 horas por dia então muitos planos e muitos projetos virão mas eu tô nessa agora desse jeito aqui ah gostaria de aprender a gravar vídeo peraí peraí para o youtube Nayara não tem mistério pega seu celular começa a gravar dá um oi linda de bonita fala alguma coisa depois você sobe faz o cadastro se você já tem gmail você já pode criar um canal no youtube vai lá no no youtube e põe lá criar canal cria o seu canal e sobe o vídeo não tem mistério tá mais um dia de aprendizado maravilhoso gratidão pelo carinho pois é tá complicado com os pequenos gente não tem jeito também preciso de um cheirinho para as minhas peças ah se eu tenho algum vídeo falando ensinando sobre o cheirinho não sei não sei mas hoje eu falei tá água de lençol gente água de lençol é o cheirinho que fixa na peça sem deixar a peça manchada inclusive ó aqui no montana o que que eu faço pega aqui essa parte eu vou pegar no meu esse dali né é do meu marido vou pegar no meu tem uma parte de microfibra se eu colocar o cheirinho aqui vai sair né então eu coloco a distância ó um pouquinho só na parte de microfibra aqui ó tá vendo vai secar e vai ficar ai que cheiro bom gostoso gente hein ó agora o instagram vai me derrubar 15 segundos amores um beijo enorme para vocês fiquem com